Bom, evidentemente que nós temos aqui na promotoria, hoje cerca de 2.925 processos são despachados por mês, são 111 medidas protetivas. Então, nós recebemos aqui várias mulheres que fazem vários tipos de reclamações contra os seus maridos, contra os seus namorados, companheiros, às vezes é a idosa que faz reclamação contra o filho, às vezes é a adolescente que é molestada pelo próprio padrasto dentro do ambiente doméstico. Então, diante dessa situação, nós resolvemos que era importante fazer essa divulgação. Primeiro, dentro da cartilha, nós temos os crimes contra a mulher. Então, esses crimes contra a mulher que nós fizemos, a cartilha de crimes contra a mulher, ele entrou no livro com a parte dos crimes contra a mulher. A parte, por exemplo, da pós-graduação de direito da mulher, que é o final do nosso livro, ele entra como uma proposta de nós fazermos uma qualificação para todas essas instituições para que a pessoa seja qualificada no atendimento à mulher e saiba, por exemplo, quais as medidas que poderão tomar no caso de violência doméstica.